Nossa que coisa linda, maravilhosa, opa Você tá doido? Nossa, olha esse brilho, essa perfeição, olha essa... Amor, dá uma licencinha, só vai um pouquinho, só vai um pouquinho pra cá, só um pouquinho só Olha essas rodas, esse desenho, esse design, esse carro Opa, obrigada Tô de nada, obrigatório Pega, agora eu tô de nada, tô afim, hoje eu não tô afim, me deixe um par Carona! Que lindo! Isso, baby Gato, dá uma carona pra gente, por favor, gato, a gente tá precisando muito dessa carona Tô sim, pode entrar Vai, 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 vamos, vamos, vamos Uhuuu Não pode quebrar Ai, ai Miga, entra aqui comigo, vem, vem, vem Ai, ai, ai Miga, ai, eu quero rasgar o asfalto Música Olá meninas, estão precisando de uma carona? Meu Deus, amiga, eu tô naquilo, é bem melhor Meu Deus, amiga, eu tô naquilo, é bem melhor Música 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 E aí tiozinho, da próxima vez Vê se comprou um carro melhor Música 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 Oche Que isso, miga Ai Ai Ai, não acredito Acabou o cajulino, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma meninas, calma meninas Não precisa ficar em pânico Já já alguém vem ajudar a gente Vai nada, eu duvido Meu Deus, eu não acredito, a gente ainda tá aqui meninas Já faz três horas que a gente tá aqui Vamos embora, pelo amor de Deus Não, 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 espera, espera, espera as meninas Espera, alguém vai vir ajudar Espera, meninas Não, não Ah, e agora? Agora lascou E aí, mano, beleza? Acabou sua gasolina aí? Não, parei pra descansar um pouco aqui Esperar o carro tomar um ar já, já não vai Caramba, mas tu é grosso, hein, que fique aí, então Tu que é burro E aí, amigo, acabou a gasolina, foi? Não sei, acabou? Deixa eu perguntar aqui, acabou a gasolina, carro? Oxe, sabia não, velho Parei aqui pra descansar, nem percebi que acabou a gasolina É, bicho ignorante da peste Tem que se lascar mesmo, ó Fica aí, besta, vai Cara burro, tá vendo que o carro tá parado da subida É porque acabou a gasolina, né? Oxe, o burro da peste, mano E aí, parça, qual foi? Acabou a gasolina? Acabou, amigo Puxa, só o bike não é do rapaz que acabou de subir aqui? Não, não, pô, essa bike aqui é parceiro meu Ele lá prestou aqui pra me dar um rolé Qual foi aí? Tem vintão, vintão aí pra ir lá buscar a gasolina? Pô, cara, obrigado Mas eu só tenho vinte real Pode ser, então, dá os vintão aí que eu vou lá Deixa eu, bora Já volta aí, já volta Ah, moleque Agora eu vou embora, cachorro Agora eu vou embora Encheu o tanque, ó Vou pra casa Agora eu vou embora, hein? Agora eu não vou embora Eu não vou embora Mas ele nem tinha tanta cara de marginal assim Agora lá, sucou de vez Eu não acredito E aí? Pô, velho, eu sabia que você ia voltar Cara, eu nunca se confiei de você Qual foi? Fui buscar a gasolina pra tu Lógico que eu ia voltar, pô Tá de tiração, tomar é Salvou o meu dia com essa gasolina Obrigado, meu Deus Pô, cara, muito obrigado de coração, velho É nóis, valeu Ele falou, mano Só abastecer e pé na estrada Bebe, carrinho, bebe Agora vai Então é que tá abastecido Agora é só ligar o carro e pé na estrada Aí, ó Vambora Ué, acabei de abastecer Por que que não tá funcionando Oxi Deixa eu ver O que foi agora que esse carro não tá ligando Ah, não Carro abastecido Roda trocada Agora é só ligar e ir embora Pelo amor de Deus Não aguento mais ficar aqui não Vambora Vambora O que que tá falhando? Oxi Já troquei a roda Já abasteci Ô, seu safado Vai roubar gasolina Ô, seu safado Me dá minha gasolina É bandidinho ligeiro da peste Rapaz Esse bandido tinha que trocar a profissão Ao invés de ser bandido Diga que ser corredor O bicho rápido da peste Me deu uma canseira Aê, garoto Da próxima vez Lembra de pôr gasolina Graças a Deus, seu policial Meu Deus do céu Cara, eu tô tanto tempo esperando alguém vir me ajudar aqui Nossa, ainda bem que o senhor chegou Obrigado, meu Deus Obrigado, senhor O que aconteceu aí? Acabou a gasolina, seu Bem na subida Olha que azar Mas ainda bem que o senhor chegou pra me ajudar, hein Ah, acabou a gasolina, né Tá bom Deixa eu só assinar uma mutinha aqui pra você E daqui 30 minutinhos O guincho vem aqui te salvar, tá bom? Toma Boa noite Muta? Ah Tgive me a walk-up No, no Ay, give me a walk-up I gave up a drag Give me a walk No, no Ay